A gente vê empresas que estão atrás disso. Então, tem empresas aqui que a gente entende que já está no momento de procurar os profissionais, conseguir trabalhar desta forma. Acho que esse é o ponto importante. E tem empresas que ainda estão engatinhando, começando esse processo de entender o que é melhor para mim. Será que eu preciso automatizar ou não? E ainda também tem um ponto importante, Fernando, que é custo. As pessoas acham que é tudo muito caro, que é uma coisa que você tem que mudar toda a empresa. E não é por aí, né? Não necessariamente. A gente atende clientes de N-ports, desde os menores até multinacionais. E a gente vê essa questão do custo, tanto no cliente pequeno, quanto no cliente grande. Porque o cliente grande é separado por áreas. E, às vezes, aquela área não vê importância na automatização. Então, com isso, ela vê o custo. O custo é muito alto e tudo mais. Só que tudo que aquilo vai trazer de benefícios para a empresa, né? Esse custo está diluído facilmente. Então, quando a gente chega, consegue chegar até a empresa, que ela já está pensando na automatização, já é um avanço. Porque muitas ainda ficam ali, dependendo da pessoa, só que aquela pessoa faz ou aquelas pessoas fazem. Mas tem que ter a pessoa que faz o processo ser automático. Não a pessoa que fica, que a empresa dependa só dela para fazer as coisas manuais, né? Tem que ter essa automatização dos processos. E aí 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 E aí